deu um mau tempo que não deu pra passar teve que voltar na verdade em Norfolk era o destino, alternou o Wilmington na saída na ida, é mau tempo mau tempo mesmo, depois foi pegar um brabo, quer ver onde na chegada de Anchorage tava pegando muita formação de gelo tava num, acho que num 3-0 um 4-0 e começou, tava formando muito gelo aí o controle do controle americano me ajudou falou, vou no 0-8-0 que aí não vai pegar gelo, em compensação tem muito morro na Alasca, falou, olha que se tivesse aproximando da próxima cadeia de montanha a gente dá pra ver no GPS lá e na carta, mas a gente avisa também, aí você volta a subir aí beleza, e já tava a noite, e aí tudo guardado e o pessoal ajudou demais, aí baixei pro 0-0, aí parou de pegar gelo ele tem quebrar gelo mas não é bom, né, ficar tudo não, é bom evitar, né ligado o tempo todo, né ah não, é é assim, pegou, pegou, vai, vai mas ficar voando horas quebrando gelo é ruim, né boot de asa aqui, né é, e vamos supor que dá um boot feio e aí? e aí? exato então até porque ele não é feito pra ficar ligado o tempo inteiro, né vai, quebra um tantinho que você tiver e já sai, né ah, formou, liga e sai fora de lá é aí, aí foi eles ajudaram pra caramba aí pra hora que tava faltando 50, 60 milhas aí, agora tem que subir pra passar um aí eles foram desviando e também teve uma brava mas essa foi brava mesmo desse de Salt Lake pra pra Roma teve uma depois ali do Colorado ali, teve uma um paredão que o que induziu que acabei entrando mas o o negócio lá onde a gente recebeu a foto não era não tem radar o avião tá mas tinha um negócio lá que mandava uma fotografia do radar tá só que essa aí eu recebi a fotografia então, beleza dá pra passar no meio aqui porque tava um vermelhão brabo aqui o outro tinha um corredor bom aham corredor muito bom não era fininho não, não tinha, dava tranquilo o problema que a hora que eu recebi a segunda foto eu recebi a mesma foto ah e não tinha atualizado e esse negócio tinha fechado nossa e como eu recebi a mesma foto de meia hora você recebeu pelo celular? é no no próprio avião lá tinha um tipo um negócio que recebe e mandava pra pra cá só funciona lá isso aí só funciona nos Estados Unidos sabe como é eu recebi não sei porque cargas d'água veio a mesma foto e não tinha atualizado e o negócio tinha fechado e eu no meio é, não tô sossegado mas que era de manhã ou de tarde? não, já tinha anoitecido tinha anoitecido já tinha anoitecido não dá pra ver nada? raio pra tudo esse foi bravo pau pau essa foi pau mesmo aí o controle falou perguntou se a gente tava como é que se tava tá feia a coisa ele falou não mais cinco minutos vai sair aí saiu mesmo deu cinco minutos saiu da formação mas é cinco que parece que deu não, mas cinco isso já tava lá dentro daquela liquidificador lá já tinha tempo já tava dentro daquele liquidificador lá fazia tempo é, complicado esse foi porrada pra cima e pra baixo pro lado pro outro ficou até marcado o teto tanta cabeçada que eu dei com o fone não, em cima foi escrito David Clark no teto tipo isso esse foi bravo foi o pior mas a maior dificuldade pelo que você tá dizendo foi a parte da Rússia ali foi, foi, foi o negócio que você tem que sair da Inglaterra ir lá pra negociar e assim não tem um motivo plausível troco de nada sim troco de nada e já tinham dado ok sim tudo certo mas não era de ter dado na verdade tava muito tempo certo em cima da hora pra quê não queremos mais mas não é de